Música Ok, então recomeçando aqui, Lute, como é que eu vou saber que aquele indivíduo que está me visitando é do IBGE, representa o IBGE? Bom, primeiramente ele tem que estar portando, vestindo o nosso colete azul Elegantemente trajado com esse colete azul Vou pedir a Andréa que fique de pé para o pessoal poder ver Andréa, faz favor O crachá O crachá está aqui, no lado esquerdo Ele está identificado IBGE, vira as costas para vocês verem Nas costas também? Pode virar Isso, IBGE Então o recenseador que chegar aí na sua casa tem que estar trajado assim E tem que estar com esse crachá aqui que tem os dados funcionais dele E mais a carteira de identidade E a carteira de identidade E a carteira de identidade você na hora pode exigir dele Exato, e em caso de dúvida? Em caso de dúvida você pode ligar pelos telefones Pelo 0800, é 0800 721 81 81 O que é esse telefone? Esse telefone é para quê? Exatamente Esse telefone, o 0800, ele atende qualquer pergunta sobre qualquer coisa Sobre o Censo 2007 É o Tira a Dúvida do Censo Repete aí 0800 721 21 Não, 0800 721 81 81 Esse você tira dúvida de qualquer coisa sobre o Censo 2007 Então tá, telefone e tira a dúvida do Censo Mais uma vez, fala 0800 721 81 81 Ou pelo telefone da agência do IBGE 3371 1011 3371 1011 Bom, pra você tirar dúvida tá aí esses dois telefones Lute, como é que é o procedimento? O recenseador chega lá e o que que acontece? Primeiro que ele chega e se identifica Ele já tá se identificado e se for na zona urbana Ele fala que ele está fazendo a coleta do Censo da Contagem da População Ok E que são rapidinho, é dois, três minutos Ele não precisa nem entrar no domicílio pra falar a verdade Que é muito rápido Que são oito perguntas pra cada pessoa moradora naquele domicílio Pois é, eles estão pedindo pra tratar bem o recenseador Mas também não precisa ficar servindo café com bolo Pão de queijo, essa coisa não, né Núcio? É, porque tem que agilizar também Tem que agilizar Então, o que que é? São perguntas que ele vai fazer ao dono da casa Ou a dona da casa, né? Perguntas referentes aí se for na cidade Na cidade ele vai fazer perguntas São perguntas rápidas Que é sobre, é nome da pessoa É sexo É condições dele no domicílio Se ele é o responsável ou não O que que ele é ali E a idade, né? Idade dele completa E se 31 de julho de 2000 Que era cinco anos E a raça? É seis anos atrás Ele morava aqui Não, não, dessa vez não vou perguntar Não, porque isso aí faz no censo Isso aí é no censo Que do demográfico Quer dizer que nós não vamos saber Se aumentou ou diminuiu A nossa população indígena Você lembra que no último Eram 69 indivíduos indígenas E parece que quatro asiáticos Aqui em Peruí Não, agora dessa vez não dá pra fazer Não vai fazer Isso aí é só no censo de 2010 E 69 indígenas Cai após Eu conversei com alguns deles Mas vamos em frente, Lute Quanto tempo deve durar essa etapa da pesquisa? O levantamento de dados Esse levantamento está previsto, né? Desde quando começou o censo Que foi o censo que começou dia 16 Agora de abril E pra terminar A previsão pra nós terminarmos Isso em 31 de julho Agora de 2007 31 de julho termina Lute, e os primeiros resultados? Dos resultados preliminares Quando é que sai? É, outra coisa que eu queria falar pra você Porque esses dados que são coletados Hoje nós não vamos mais usar papel Hoje nós vamos usar esse computador É isso? Esse computador de mão aqui Que ele é um computador avançado Acoplado com GPS Então E que Depois De um determinado tempo Que ele está fazendo a coleta Pode ser todo dia Ou Na zona rural De dois em dois dias Ele chega aqui na coordenação de área Que na agência do IBGE Descarrega Descarrega os dados Do dados do SIGSEI E os dados já vão sendo Já vão sendo Totalizados Totalizados Sendo que por exemplo A semana que vem Nós já temos parcialmente Quantos que já foram recenseados Certo? Uma parte Até quando nós estamos Já tem essa previsão Diferente de antigamente Tinha que fazer tudo Depois somar tudo Depois demorava um ano Pra divulgar Um ano pra somar O resultado da população Preliminar Seria com três meses Agora não Aí 15 É a pergunta que você fez 15 de agosto Nós já temos o preliminar E até 31 de agosto Nós temos que repassar isso Pro governo Pra já ter esses dados Já prontos Muito bem Ô Lúcio Então agora Pra gente encerrar Eu quero perguntar Pra você E pra André Qual a importância Do indivíduo Do cidadão Colaborar Com essa coleta De ajudar A fazer um censo Bem feito É Luciano Essa é a primeira coisa Que eu vou pedir Aos caros Respeitadores Aos informantes Que recebam bem Os recensadores Seja na zona urbana Na zona rural Mas recebam bem Não só receberem E receber E coletar E dar as suas informações Informem bem Também Informem bem Que são essas informações Que são importantes São importantes Para o IBGE Para você Que é o próprio informante E para os acadêmicos Para o governo E sim E principalmente Para as prefeituras Ô Lúcio Só reforçando aqui Porque basicamente Todas as ações Do governo Tanto do governo federal Quanto do governo estadual Em relação ao município Essas ações São baseadas Nos dados Do IBGE Ou seja Se os dados Não forem reais Não corresponderem A realidade Piohense O município Pode ser prejudicado Por isso Né, Edu? É claro que pode Primeira coisa É porque o repasso Do fundo de participação É feito Através dos dados Que o IBGE Levanta O fundo de participação Da população Da população De um número De uma pessoa Que deixa para trás Já é menos De uma pessoa Que o repasso E que faz Para o SUS Na zona rural Os dados Do PIB Do PIB O PIB É levantado Através Dos levantamentos Água pecuária Que a gente faz É que vai passar Isso aí para Muito bem Então Com isso Vocês já estão sabendo Está em andamento O recenseamento Geral de 2007 E é muito importante Que você Colabore com isso Eu quero agradecer Ao Lute Que esteve aqui A Andréia também Muito obrigado E até daqui a pouco Muito bem Então a gente